Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nessa nova etapa que nós vamos traçar aqui para vocês, nós vamos ficar todos os dias ao lado de vocês, nós vamos falar de direito do trabalho e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar conosco aqui no Consumidor em Pauta, mas eu quero lembrar antes que as perguntas, esse é um programa de perguntas e respostas, então vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail ou então através do nosso telefone, estão os dois aí na tela, para que vocês não percam nem um segundo em mandar para cá as suas perguntas e ouvir depois as suas respostas aqui no programa, está bem? Esse aqui é um programa absolutamente claro em que os advogados vêm aqui e respondem as perguntas de vocês porque isso faz parte do nosso ofício, está bem? Eu hoje tenho o prazer enorme de receber aqui no estúdio da TVE o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é do Direito Trabalhista. Boa noite doutor Marcelo, tudo bem? Tudo bem Machado, tudo certo, olha um prazer enorme estar de volta à TVE, poder rever os amigos da equipe técnica, da nossa produção. Queria agradecer imensamente a direção da TVE, a Secretaria da Educação, desculpa, da comunicação que proporcionaram esse retorno do nosso programa. Então, graças a todo esse pessoal aí é que nós estamos aqui de volta, nós estamos e vamos ficar, espero que por muito tempo. Doutor Marcelo, eu já tenho aqui, eu vou colocar até os óculos para começar a fazer as perguntas para o senhor e eu já tenho várias e várias perguntas aqui que eu vou, nesse momento, passar até o doutor Marcelo. A primeira pergunta é do Rodrigues. Ele gostaria de ser orientado se na função de vigilância e portaria, 12 por 36, se o 100% em feriados e domingo foi tirado? Vamos lá. Rodrigues, nós tivemos em 2012 nosso Tribunal Superior do Trabalho se manifestando a respeito desse tema através de uma súmula, a súmula 444 do TST. Ela dizia mais ou menos assim, é válida em caráter excepcional a escala 12 por 36 e aqueles dias de trabalho que caírem em domingo não serão pagos. mas aqueles dias de trabalho que caírem em feriado deveriam ser pagos em dobro. Essa era a súmula do Tribunal Superior do Trabalho lá de 2012. O que aconteceu? Em 2017, cinco anos mais tarde, nós tivemos então a reforma trabalhista, a Lei 13.467. E essa reforma trabalhista, ela não retirou o direito, mas embutiu o direito dentro do salário. Eu explico. Ela está dizendo que a partir dela, então, da reforma, o salário de quem trabalha na escala 12 por 36 já contempla o pagamento do trabalho quando este cair num dia de feriado. O valor do salário recebe lá R$ 1.500,00, dentro desses R$ 1.500,00, já estaria o pagamento pelos dias de trabalho em feriados. Então, a partir dessa lei, a reforma trabalhista, há esse entendimento efetivamente, não vem mais separado no contra-cheque, não há mais o salário embaixo, o pagamento de feriados, não há mais isso, porque a lei está dizendo que o trabalho em feriado já está embutido dentro do salário base. Quando o doutor Marcelo está aqui, e assim como ele, e todos os que participam do direito do trabalho, são essas respostas claras, objetivas, que os senhores podem fazer, as senhoras podem fazer. Então, o doutor Marcelo está sempre aqui para responder da maneira como ele respondeu a essa primeira pergunta. A segunda pergunta é da dona Irene. Ela diz o seguinte, paguei o fundo de 1995 e a 1996. Depois trabalhei como faxineira. Fiz aniversário em 15 de junho. Olha, a dona Irene é dois dias mais velha do que eu, e que eu fazia 17 de junho, então está bom. Como faço para tirar meu fundo de garantia? Nunca mexi nele, não sei fazer essas coisas de aplicativo. Tenho 60 anos, sempre que posso, olho o seu programa, aprendo muita coisa. Que bom, dona Irene, que a senhora olha o nosso programa e aprende muita coisa. Doutor Marcelo. Deixar um abraço para a dona Irene e continue nos prestigiando, né, dona Irene. Bom, se a dona Irene, ela não tem, não está habituada a mexer no aplicativo, e se não tem ninguém que possa lhe ajudar, alguma pessoa de confiança, um filho, o caminho é efetivamente ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque lá o gerente, ele vai lhe explicar quais são as possibilidades de saque do fundo de garantia, que estão previstas lá na Lei 8.036 de 90. Por exemplo, a pessoa que é despedida sem justa causa, a pessoa que se aposenta, seja uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por idade, tem direito a sacar o fundo, para compra do imóvel, para amortização de prestações, para doenças graves. Por inatividade, se a pessoa ficou três anos sem movimentação no fundo de garantia, ela pode fazer o saque também. E há também, desde 2019, foi uma medida provisória convertida em lei, a possibilidade do saque do fundo de garantia pelo mês do aniversário. O trabalhador que aderir a essa modalidade, em todo ano, no mês do seu aniversário, ele poderá sacar uma parte do seu fundo de garantia. Então, se a nossa telespectadora não consegue efetivamente fazer esses procedimentos via aplicativo, infelizmente, Dona Irene, só tem um caminho, é ir até a Caixa Econômica Federal para buscar esse fundo de garantia que, muito provavelmente, a senhora vai ter direito aí, porque já está há um bom tempo sem dinatividade. A próxima pergunta é de uma anônima. Fui demitido de uma empresa que vinha, sistematicamente, declarando para a Receita Federal que estava pagando os salários e colocando nos contra-cheques o desconto do imposto de renda. Acontece que, há algum tempo, não estávamos recebendo o salário. O mais grave é que, na declaração de rendimentos, constava como se estivéssemos recebendo tudo. O resultado disso é que acabei pagando mais imposto em cima de algo que não recebi. Tem como resolver essa situação na Justiça do Trabalho? É a pergunta de uma telespectadora anônima, doutor Marcelo. Na verdade, Machado, ela tem duas opções, tem dois caminhos a seguir. O primeiro caminho seria um caminho até administrativo, junto à Receita Federal, explicando na Receita Federal o que aconteceu, que ela não recebeu os salários e houve o desconto, houve um pagamento a maior e há uma chance considerável de ela conseguir a restituição desses valores administrativamente junto à própria Receita Federal. Se não for possível, ela pode demandar, se a Receita Federal disser que não, ela pode ajuizar uma ação contra a União para buscar o ressarcimento desses valores também. Esse seria o primeiro caminho. O segundo caminho, se ela pagou algo indevido por culpa do seu empregador, ela poderá, então, ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, buscando o ressarcimento desses pagamentos indevidos. Aí sim, acontece, Machado, que me parece que o primeiro caminho junto à Receita é melhor, porque se a empresa já está atrasando salários, não está pagando salários, muito provavelmente não adiantará ganhar uma ação de indenização, de ressarcimento contra essa empresa, para daqui a dois, três anos, de repente a empresa não vai ter mais patrimônio para poder pagar a nossa telespectadora. Então, eu, na condição dela, tentaria buscar esses valores indevidos, pagos de maneira indevida, junto à própria Receita Federal. Lembrando que esse programa pode ser assistido ao vivo também na TVE, no site da TVE, está bem? Não esqueça que pode entrar ali e assistir o programa ao vivo. Tem aqui a pergunta do senhor João Fernando. Ele diz o seguinte, por meio de voto, fui eleito representante dos empregados junto ao sindicato. Deveria ficar fora da empresa, estando diariamente no sindicato. Como fica o meu contrato de trabalho nesse caso? Terei de abrir mão do meu salário? Também estou com medo que eu deixe de receber as promoções e outros benefícios por não estar na empresa. E daí, qual é a situação do senhor João Fernando, doutor Marcelo? Bom, o artigo 543 da CLT disciplina isso. Ele diz o seguinte, olha, a empresa é obrigada a aceitar o afastamento do empregado. Porém, esse artigo 543, ele diz que ela é obrigada a aceitar o afastamento, mas não é obrigada a pagar o salário daquele trabalhador que estiver afastado, exercendo suas funções integrais no sindicato. Essa é a regra que está na lei. Seria uma licença não remunerada. O contrato de trabalho ficaria suspenso. Agora, muitas normas coletivas, muitas convenções coletivas de trabalho, prevêem a obrigação da empresa continuar pagando esse salário. A lei diz que não há uma obrigatoriedade, mas algumas normas coletivas, não sei se é o caso da norma coletiva aplicável a ele, pode estabelecer justamente o contrário. O fato é que, se ele se afastar e só estiver o amparo da lei, se nada estiver previsto na norma coletiva, ele vai ficar sem recebimento do salário, e aí quem vai pagar o, entre aspas, salário dele vai ser o sindicato, mas ele terá garantido no seu retorno todos os aumentos salariais do período. Se o vale alimentação aumentou, ele terá garantia de receber o vale alimentação majorado. Se foi estabelecido um plano de saúde no período, ele terá garantia de recebimento do plano de saúde no seu retorno, mas as promoções ele não terá direito, porque muitas vezes as promoções dependem da antiguidade da pessoa no cargo. e esse tempo aí, o contrato de trabalho dele está suspenso. Então, as promoções ele não teria essa garantia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer em um rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo, eu sou o tempo da senhora, se o senhor tomarem um golinho d'água, como está fazendo o doutor Marcelo aqui. A gente já volta. A gente vai fazer o doutor Marcelo aqui. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E esse programa agora tem um acerto feito entre a TVE, a Secretaria de Comunicação e mais o Fórum Latino de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos aqui por algum tempo e vamos ficar aqui nesse horário por muitos e muitos dias. Está bem? Espero que vocês assistam o programa. Se não quiser assistir aqui, se não puder assistir aqui, assiste ao vivo depois ou na retransmissão amanhã, às 8h15 da manhã. Estamos falando hoje de direito do trabalho. E as perguntas podem ser enviadas através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou do nosso telefone, que também está na tela. Mandem as perguntas para cá, sobre qualquer assunto que a gente trata aqui no programa, e nós vamos respondendo. Nós não, os advogados vão respondendo. Eu simplesmente faço a pergunta aqui, sou o canal aqui que fica transitando entre vocês. Você e o doutor Marcelo, que hoje está falando de direito do trabalho. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Doutor Marcelo, a dona Marisol de Esteio está perguntando o seguinte, que cuidados trabalhistas precisamos ter na hora da contratação de uma portaria eletrônica? Fiquei sabendo que existem casos de funcionários de empresas que prestam esse tipo de serviço, que acabam acionando na justiça do trabalho os condôminos, ou os condomínios. E daí, doutor Marcelo, é verdade isso? Sim, é verdade, Machado. Na realidade, se criou um mito de que o condomínio que contrate uma empresa de portaria virtual, ou uma empresa de portaria remota, que ele não vai ter problemas trabalhistas. Isso é um mito. Ele poderá ter problemas trabalhistas. Por quê? Porque a CLT, no seu artigo 6º, ela não faz distinção nenhuma entre o trabalho prestado na empresa, o trabalho prestado na casa do trabalhador, ou à distância. Não há diferenciação. E a Lei 13.429, que trata da responsabilidade dos condomínios, o tomador de serviço, ela não fez nenhuma distinção acerca da portaria virtual, sobre a portaria virtual. Então, há essa responsabilidade, e o pior, Machado, muitas vezes o síndico não sabe, não sabe, muitas vezes não, o síndico não sabe quem está do outro lado, atendendo aquele chamado. Não sabe o nome da pessoa, não sabe a jornada que ela trabalha, não sabe se ela tem intervalo, não sabe se ela está recebendo pontualmente, não sabe se ela gostou do período de férias, não sabe nada da pessoa que está atendendo. Não sabe nem o nome. E o que acontece? Ela é corresponsável por uma pessoa que ela nem sabe que existe. Não há uma cultura das imobiliárias pedirem os documentos para comprovação de pagamentos desse tipo de trabalhadores, trabalhadores em portaria virtual ou remota. Então, a minha dica para você, síndico, ou para o nosso telespectador, é que peçam mensalmente uma relação das pessoas que fizeram atendimentos para o seu condomínio. E, através dessa relação, 15 pessoas atenderam os chamados, peguem os comprovantes de pagamento desses 15 trabalhadores, peçam para que a imobiliária arquive esses documentos, porque é a garantia de que no futuro você não vai pagar dobrado alguma coisa que já tenha pago. Doutor Marcelo, eu notei, claro que eu já tinha notado antes, mas eu vou falar agora, está com uma gravata muito bonita ali, preta, uma coisa fantástica de bonita. Eu estou brincando, porque eu também estou de gravata pessoal, a minha cabeça que é um pouco mais colorida, que é a do doutor Marcelo, que é branca, muito bonita, por sinal. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Alguns meses a empresa onde trabalho passou a exigir que os funcionários somente batam o ponto depois de colocar o uniforme. Isso está certo? Esse tempo que gasto me arrumando para trabalhar não estaria dentro da...